Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente vai conferir um dos poucos lugares que fica 24 horas abertos aqui e a gente vai naquela mesma receita do melhor custo-benefício vamos conhecer o Cruz Burger vamos lá, é isso aí para pedir a laminota, bife, risoto, bife com fritas, bife com salada tem lanche também, cheese, bacon, carne, frango, porções, salgados, etc e tal só alegria tomar uma cerveja aqui enquanto não vem a comida o Cruz Burger fica bem na esquina da Demetrio com a Borges e eu moro mais duas horas para dentro da Demetrio em seguida com o meu cheiro da noite pode passar aqui tipo umas 5 horas da manhã que está aberto e sempre tem um pastel quentinho e um café os caras trouxeram um prato aqui, mas por aqui né meu, vou comer direto aqui na travessa eu pedi para trocar a salada, que não deve ser ruim, a saladeira de repolho ali, cenoura, tomate e alface eu troquei por uma porção de batata e veio uma porção bem generosa aqui batata de verdade, não é batata processada o bifão, dá para escolher se tu quer chuleta, bife de frango ou bife de gado dá para escolher se tu quer cebolado, na chapa ou a milanesa eu escolhi a milanesa porque todo mundo sabe que qualquer coisa empanada fica bom até um pneu vem aqui uma porção razoável de arroz, porque ninguém quer se encher de arroz um ovinho frito, bem delícia e mais uma porçãozinha de feijão separada para quem gosta o bife está macio, está tri bom cara isso eu comendo eu pedi o carreteiro, aquele clássico carreteiro que vem com molinho vermelho e aí vem com temperinho verde, queijo ralado em cima o prato vem junto com feijão mexido, que é mó delícia um ovo frito e uma salada como os caras fazem um smash aqui, a gente trocou a salada por uma batata frita não que eu não goste de salada né, mas é que batata frita é muito bom um prêmio para o cara que jantou para a frita, que o cara é considerado pegar um legumes e fazer ele ficar legal é muito comida de manha cara com o ovinho de tagajama mole vamos ver o feijão mexido como é que está muito, muito comida de manha e esse prato aqui custa 18 reais vale muito a pena né, vamos combinar é um prato arrumco a gente alimentar a funa o Adelino aí fica falando ah não, porque tem que mandar dessa forma e tal não consigo comer esse troço aí eu rapei meu prato gente, tomei um suador, mas não consegui comer tudo então pensem assim ó vocês podem vir de dois, nove pila cada um tem uma refeição garantida é muita pena, gostei de vir de tribão e assim ó eu não sei o que dizer eu estou muito mal de tanto que eu comi os pratos assim, a la minuta o risoto, o carreteiro até as três da manhã, a gente está bem de boa né vai comer um carreteirão às três da manhã com feijão mexido legal hein os lanches tem direto os salgadinhos tem direto então vale muito a pena uma saída para quem está qualquer hora da madrugada precisando bater um rango e é isso aí se inscreve no canal compartilha o vídeo para os amigos ajudar a gente a continuar procurando esses lugares bem baratos vai no apoia-se dá uma olhada aqui ó e vai lá tu pode doar um real cara se doar um real por mês vai dar uma ajuda violenta pra gente até semana que vem se eu aguentar se eu conseguir sobreviver essa comidança toda semana falou